Douglas, recebeu do Juliano, boa passada na direita, de frente, chute pro gol! Gol! Pé na passada, Jailson, garoto! Douglas, como o torcedor gosta de falar no pifador, pif... Douglas, bateu bem a falta! Gol! Gol! ...de primeira, veja mais uma vez, ele vem de trás, condição legal, Jailson desvia meio de joelho, a bola entra no ângulo de Fernando Miguel, o Grêmio sai na frente com Jailson. Jailson, autorizado, vai pra bola o Jailson, correu, bateu e é gol! Gol! Uma cobrança de pênalti, marcou e acabou! Gol! O Grêmio vence o Momagas! Nas costas do Jailson, ele perde um pouquinho de tempo, o Pepe pede, Jailson ajeita, bate! Gol! Tricolor! É do Grêmio!